Este acontecimento é verdadeiramente estupendo. Dubai, a metrópole renomada por suas imponentes construções no deserto, foi subitamente capturada por um fenômeno sem paralelo. Uma tempestade gigantesca liberou sua ira, deixando um rastro de devastação e enchendo os céus, tornando-os obscuros e retumbantes, como se as trombetas do juízo final anunciassem a iminente volta do Messias. O estrondo do trovão ressoou sem cessar, e os relâmpagos, qual bailarinos celestiais, iluminaram o panorama noturno, prenunciando a chegada do Rei dos Reis. A vastidão da tormenta foi tão esmagadora que até o emblemático Burj Khalifa, o ápice da engenharia contemporânea, experimentou o impacto dos raios, atordoando os espectadores com a envergadura do acontecimento, como se fossem as sete pragas recaídas sobre a terra. À beira-mar, uma onda monstruosa ergueu-se a alturas insondáveis, alcançando até dez pés, compelindo os incautos a retroceder, lembrando-nos das águas do Mar Vermelho que se fecharam após a passagem dos Escolhidos. O oceano, impulsionado pela fúria desenfreada, avançou sobre o continente, transformando praias em imensos oceanos e alterando drasticamente vias urbanas que se tornaram autênticos rios em passagens subterrâneas e rotatórias. As águas pluviais metamorfosearam tudo num cenário aquático, desafiando a robustez da infraestrutura urbana, como se fossem as águas do dilúvio, purificando o mundo para a nova vinda. O assombro perante este espetáculo extraordinário reverberou por todos os cantos, instigando reflexões acerca da natureza e da profecia. Habitantes, condutores e turistas depararam-se com uma visão surreal, um instante em que o poder da natureza reconfigurou o cenário urbano de maneira inaudita, como se fosse a manifestação divina preparando seu caminho. O impacto desta tempestade monumental imprimiu uma marca indelével na memória da urbe, suscitando indagações sobre os enigmas da natureza e sua expressão ante o caos em que nos encontramos. Esta é uma interrogação que devemos ponderar, pois tais eventos transcendem meros fenômenos meteorológicos e nos convidam a refletir sobre a eternidade. Compartilhe sua visão e expresse sua opinião nos comentários. E não se esqueçam, tudo isso é um alerta da volta de Jesus Cristo. Deus está nos avisando. 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 Obrigado. Legenda Adriana Zanotto